A questão da integração é de fundamental importância na entrada de um funcionário, de um novo funcionário na organização. Porque esse funcionário vem de fora, ele pode vir com alguns vícios. A questão da aculturação em relação à entrada desse novo funcionário é de suma importância, porque ele precisa conhecer como a empresa trabalha, a questão dos valores, a questão da visão, a questão da missão. Porque a partir do momento em que ele passa a ser aculturado, ele consegue desenvolver o trabalho de uma forma mais rápida e não esperar tantos meses. Às vezes a gente encontra empresas que no processo de integração é tão rápido que o funcionário fica perguntando uma série de questões para as outras pessoas que talvez nem elas saibam responder. A empresa que não investe em integração de novos funcionários, ela corre vários riscos. Um risco é você ter alguém, principalmente de uma pessoa que veio de uma outra empresa, que ela fica comparando, ah, mas de onde eu vim, a empresa tal era assim, ah, e aqui é assado. Claro, são formas diferentes de trabalhar. Mas a questão é, até quando essa pessoa vai começar a comparar e ela pode até criticar a empresa atual? Então, a partir do momento em que uma empresa não investe em processo de integração, dificilmente ela vai ter alguém aculturado num espaço curto de tempo. Pode ser que ela venha, inclusive, a quebrar o elo de equipe de um grupo já formado. E isso acaba influenciando até na própria produtividade e no resultado da equipe. Então, é muito importante as empresas terem essa consciência do quão é importante a questão da culturação e do processo de integração de um novo funcionário, de um novo entrante na organização.